Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar 5 formas diferentes para patinar de costas. Então continua assistindo o vídeo até o final e depois me conta se vocês já conheciam todas elas. Número 1. Balãozinho ou balão. Também conhecido como oito ou abre e fecha. Na minha opinião é a maneira mais fácil e eficiente para aprender patinar de costas. É a forma que inicialmente ensino para os meus alunos. E aqui no canal já tem vídeo com o passo a passo de como fazer caso você ainda não tenha assistido e tenha o interesse em aprender. Vou deixar todos os links de tutoriais disponíveis no final do vídeo e também na descrição, ok? Agora vamos ao número 2. Pés em forma de V. Há patinadores que preferem patinar de costas dessa maneira. É bem simples, apesar de ser mais difícil para controlar. Ainda não ensinei essa forma aqui no canal, mas se vocês quiserem posso trazer um vídeo específico e mais detalhado de como fazer. Vamos ao número 3. Cruzada de costas. É o meu jeito preferido de patinar. Além de permitir maior velocidade, é mais fácil para realizar curvas. A cruzada é bastante utilizada na patinação artística e cá entre nós. É muito lindo e elegante patinar dessa maneira, não é mesmo? Agora o número 4. Chassé. Considero essa forma como um exercício de fortalecimento. Cansa bastante as pernas, mas ajuda a melhorar muito a postura e realizar curvas. Já ensinei o chassé de frente, mas caso vocês ainda tenham dúvidas, futuramente posso trazer um vídeo de como fazer de costas também. E por último, cruzando um patins por cima do outro. É um passinho de roller dance e gostaria muito de saber como se chama, mas ainda não sei. E se vocês souberem, me conta aí nos comentários. É uma forma de patinar bem divertida, que podemos diversificar bastante nos movimentos e também na dança, como vocês podem ver. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Corre para assistir os tutoriais, caso ainda não tenham assistido. E tenha uma ótima semana. Até a próxima e tchau, tchau pessoal. E tchau, tchau.